Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Onde a gente está? Partiu de São Paulo! Partiu de São Paulo! A outra que começa já da animação, gente. Então, gente, vou mostrar aqui um pouquinho de como vai ser a viagem de São Paulo para levar vocês junto com a gente. E a Rafa, que não está aqui, mas ela vai estar. E vocês vão conferir tudinho, tá bom? Então já assiste aí para o canal e já deixa o like. 2.000 anos depois Estamos aqui agora no shopping moro com as meninas. Estou tudo combinado, gente. Tudo diferente. Está só eu de peneutona aqui. A gente parou aqui na nossa sopeteria bastante lá, gente. Não é jabalão, mas é muito gostoso. Só que é caro. Mas vale a pena. Vou mostrar um pouquinho aqui do shopping e tudo mais. A gente foi para o Brás. A gente foi para 25 de março. Só que, né, gente? Não tem como dar uma sopeter lá, né? Então vocês vão ficar só com as comprinhas que eu vou postar. O que você falou que você não tomou banho? Não, falei nada. Hoje eu já tomei banho. Asso da Lúnia. Isso aí. Hashtag toma banho, rapa. Esse foi esse da sua mãe. Olha o doze. Olha como se comportasse no shopping. Como se comportasse no shopping. E é isso, gente. Agora a gente vai pegar um beijo e voltar para o hostel. E eu vou tentar ficar com a menina. É isso. E dormir. Falou, pessoal. Estamos hoje... Sábado. É sábado, né, gente? É sábado. As meninas aqui se arrumando para o CNV. Já estamos indo porque a gente marcou. A gente marcou de sair daqui foi que horas? Sete horas. E a gente está saindo daqui oito e... Isso daí, gente. Um pouquinho de atraso, né? Mas quem é mulher? Entende como é que é, né? Ainda mais quatro meninas aqui para se arrumar. E agora, gente, meu lookzinho. Porque, com certeza, eu já devo ter postado no Instagram. Então, se você não segue, vai lá. Gente, olha aqui. Estamos de gravatinha. Uma vermelhinha e uma pretinha. E olha, gente, o look da Thami. Dá voltinha, Thami. Olha ela. Que isso? Meu Deus. É lindíssimo. Não dá vontade de apertar essas buceças? Não dá vontade. E é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho do que vai rolar lá no CNB. Vamos falar sobre o CNB. Que evento maravilhoso e motivador. O local era muito grande. O hotel muito chique, por sinal, que eu adorei. E muito amplo também. As empresas foram super atenciosas. A cada instante que eu ia, eu me sentia muito bem. E sem contar no principal, que foram as palestras. Que, por sinal, gente, foram incríveis. Me motivou e abriu muito mais a minha mente a continuar fazendo o que eu amo e sério. O único arrependimento que eu tenho do CNB é de não ter ido nas edições anteriores. Porque vale muito a pena e eu virei fã de carteirinha. E também eu não poderia deixar de dizer sobre essas leituras lindas que eu encontrei lá. Infelizmente, nessa parte não deu para deixar o áudio, pois a música estava muito alta. E nesses eventos é muito difícil de travar. Mas saibam, meninas, que todo o carinho que recebi de vocês foi maravilhoso. Algumas eu já conheci, assim, pelo WhatsApp. Outras eu conheci na hora. Mas todas têm um espacinho muito especial aqui no meu coração. E vocês não sabem o quanto o carinho de vocês me motivou e me motiva a continuar e não desistir. Muito obrigada mesmo. Vocês são maravilhosas demais. Olha só, já tem o pãozinho, que é uma maravilha. As meninas conversando. Aí a gente agora vai comer, a gente saiu do evento. E vocês também adoram. A quantidade de presente é só porque é fina, a rica, né? Porque nem sempre se tem aquele limão, nem sempre se tem aquele limão, nem sempre se tem. Olá, pessoal. Estamos aqui agora de dia. Olha, olha. Olha as menininhas. Gente, olha que fofura. Fura que eu. Agora a gente vai no Parque Birapuera. A gente demorou para que ela venha para se arrumar, né? Porque somos dessas. E vamos lá, vamos tomar café antes e partiu. Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Te dão várias fotos aqui bem babadeiras. Eu tirei vários memes. Também te dão vários memes. Eu escolho você. Vou postar um meme meu, gente, lá no meu stories. No dia que eu postar esse vídeo, hein? Vai lá. Chegamos na Paunista. Estamos aqui na Casa das Rosas. A minha tá fazendo foto ali, gente. Opa, tem gente fazendo foto. E tem um bambuzinho aqui, ó. Um bambuzinho. Vou mostrar para vocês. Estamos no evento de K-pop agora, aqui, ó. Tá lotado. Tá muito, muito, muito cheio mesmo. Nossa, minha cara. Meu Deus. Olha também aqui, ó. A gente tá confletando. Estamos confletando aqui, ó. K-pop era si. K-pop era si. Se você não conhece a Lala Tânia, ó. Tem que ir. Olha isso, gente. Onde eu saí sozinha no bambuzinho, ó. Bom dia, gente. Hoje é o último dia. Fazer o quê? Mas também tô toda pra voltar pra casa. É, a gente vai agora... Ai, Jesus. Tem que respirar porque eu tô subindo, né, gente? Tá difícil. A gente agora vai na Liberdade. Vai na 25 de Março. E se der tempo, que eu acho que vai dar. Ai, Jesus. A gente vai na Avenida Paulista. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Com certeza. Compramos umas coisinhas aqui, ó. Ai, peraí, Jesus. Já falei no meu vlog, esse teu negócio comprando. Tô com medo. É esse daqui. Eu falei no meu vlog, tô torcendo pra ela poder... Desistir desse bicho. Ela vai lavar comigo, provando umas coisinhas estranhas aqui, coreanas. Ai, gente, vamos ver aí. Porque também, gente, eu nunca provei. Nem a Tami, gente, que é coreana não, né? Que tem um pezinho lá na Coreia. Ela provou os doces que eu comprei. Tem alguns que eu realmente me comprei. Pois é. Gente, tem uma gelatina de cachaça, cara. Fala cachaça, ela comprou. Vamos já sair da Paulista. Tô me ignorando, tchau. Ignorou a gente. Vamos embora. Vamos embora. Não quero esperar. E é isso, gente. Vamos ver de vocês no aeroporto. Bom, gente, agora eu estou no Rio de Janeiro já com a Jéssica, depois da surpresa. Oiêêêê. Boa, Mara. Olha eu, que rosa. Gente, a viagem foi maravilhosa. Eu adorei demais. Fala a aterrissagem que eu perfei, né? Não, só. A aterrissagem foi perfeita, gente. Porque quando a gente foi pra Congonhas, A cada queda, assim, meu coração ia lá pro fôlego e voltava. Mas essa foi de boas, cara. O piloto, ó. Tati, parabéns. Arrasou mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa viagem aí pelo vlog. E não esqueçam do like e de se inscrever no canal. E conheça o canal da Jéssica. E não esqueçam do like e de se inscrever no canal. E não esqueçam do like e de se inscrever no canal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.